Uou, esse filme é muito bom. Parabéns, o Batman tá muito bom. Aquele cara que fez o quê? O Oscar ficou muito bom no Batman. O Batman, o Batman não gostou não. O Charada, então, nem se fala no Charada. O Charada é o melhor filme que tem. Mas por que você tá toda sem sal? Sem sal? Aham. Porque não teve graça nenhuma. Perdi até vontade de viver depois desse filme. Laysa, como é que você viu? É muito bom, Laysa. Não é bom, eu achei super chato. É muito bom. Eu nem sei quem é, Estãozinho. Por que eu insisti em assistir os filmes? Claro que você sabe quem é, cara. Como você não sabe quem é? Sabe sim, é o cara que fez o Crepúsculo lá. Ah, eu tô me sentindo tão vazio. Tem certeza? Então você não tá sentindo nada. Não. Não tá sentindo nada, então vamos lá. Não. O que foi isso? Ah, é que às vezes eu sou um pouco elástico, viu? Ah, gostou? Vamos fazer um teste, então. E esse daqui? Vai ser graça nenhuma. Aham, tá bom. E a? Hã? Nada? Também não achei graça nenhuma. Tá bom, então. Tem uma coisa infalível. Vem aqui pra fora. Uma coisa infalível? Aham. Tá vendo aqui? Tô. Jum! Subindo! Ai, 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 ai. Ainda preciso treinar isso daqui. Não achei graça. Não achei graça? Não. Ah, tudo bem. Não tem problema agora. Ai, você tá bem, Elas. Você é tão sem graça, sabia? Ah, eu sou sem graça? Não achei graça nenhuma disso. Não, ela não achou graça nenhuma. Não. Ah, esse tá mesmo sem graça. Eu preciso de ajuda nisso. Ah, vem cá. Deixa eu ver. Quem pode me ajudar? Ah, eu tô encontrando uma coisa. Onde você vai? A formiga. Formiga? Que formiga? Aquela ali. O que ela tá fazendo? Cuidado da vida dela, pelo jeito. Vem, 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 vem. Nossa, mas tá. Além de ser em sal, é grossa, né? Ai, ai. Ai, ai, vem cá. Me dê um bolo. Eu não acredito muito. Tô com o meu não, Estãozinho. Cai fora. Não tô com o meu não, Estãozinho. Cai fora. Não tô com o meu não, Estãozinho. Licença, Estãozinho. Tô com o meu não. Por que não? Pedro me deixou plantado. Tô esperando ele aqui já faz três horas. Peraí, deixa eu focar você então aqui, galera. Tá plantado? Super engraçado. Não, tá bom, tá bom. O que foi, amiga? Tá meio sem cor hoje. É porque... Não, você não ouviu explicando? Eu fiz toda uma explicação toda. É, claro que não. Eu ignorei. Fala você, amiga. Ah, tudo bem. Tá bom. A gente já assistiu um filme super chato. E agora você me dá vontade de morrer. É, o filme do Estãozinho, claro que ia ser super chato, né? Sim. É. Viu? Mas super chato. Muito chato. Aham, tá bom. Super chato. Se você não se incomoda, eu vou ficar boiando. Não, tá bom. Ela já está sem emoção e ela está sem sal. Olha, isso já aconteceu algumas vezes, tá bom? Relaxa, sei muito bem o que fazer nessa situação. Tá tudo bem. Que ele confia em mim. Por quê? Temos que procurar as emoções dela. Emoções? Tá no seu bolso? Peraí, te dá uma olhada. Pode estar, pode estar. Ah, não, hein? Não, pode estar. Na minha também não. Mas é tipo assim, ela não está sentindo emoção nenhuma. Então a gente tem que pensar em lugares ou coisas que deixam ela com emoções. E nesses lugares a gente vai achar as emoções dela, entendeu? Podem tentar. Ah, sim. Eu estou me sentindo lavandinha. Eu conheço a Laysa como se fosse a minha namorada. Não, não. Mas ela é minha namorada, né? Como se fosse, então você não é, Laysa. Está vendo, né? Não, ela é minha namorada. Peraí, eu... Você está tentando ajudar ou atrapalhar? Ai, ai. Ai, ai. Talvez a primeira emoção que a gente procuraria seria na minha casa. Só que a gente precisa encontrar. Na sua casa? E essa é a emoção de raiva? Com certeza. Talvez. Tem emoção de desgosto? Seria amor. Nossa. Quer dizer, desculpa, desculpa. Ah, é de amor. Verdade. Ah, entendi. Oi, Luiz. Ela está no Luiz. Tá bom, Laysa. Por que tem um quarto para o Alex na sua casa, você está vendo? É porque ele às vezes fica aqui de madrugada e não pode... A minha de raiva estaria aqui dentro. Ah, deixa eu ver. Aqui! Laysa! Olha, que fofinha. Ele disse a minha de raiva estaria no quarto da Alex, amigo. Relaxa. Aí, ó. Vai lá, Laysa. Abraça ela. Tá bom. Nossa, Laysa! Que bonita! Cadê o Sanzinho? Ela voltou para a Codela Padrão. Calma, agora voltou para a Codela Padrão. Agora voltou para a Codela Padrão. Ai, eu estava com tanta saudade de você, sabia? A gente podia fazer alguma coisa hoje. A gente podia ir no restaurante. Calma, calma. Ou ir numa sorveteria. O que você acha? A gente podia ir numa sorveteria, né? Hoje a gente podia fazer um piquenique. A gente podia fazer uma maratona de filme. É assim, você sabe, né? Você quer assistir Batman comigo? Gostou, eu quero tão, eu quero tão. Vamos ver ela te amando. Ela sempre te dá um fora. A gente pode assistir anime, a gente pode jogar de jovem. Você está acostumado a ela sempre te dar um fora. A gente pode fazer um monte de coisa. Vamos, vamos, vamos. Mika, vai embora. A gente vai assistir anime. Ai, vamos assistir anime então, Estazinho. Não, você não vai assistir anime não, não faça isso, minha amiga. Que legal, que legal, que legal. Ela vai me odiar pro resto da vida, se eu permitir isso. Que legal, que legal, que legal. Quero ficar com você. Prazer, Estazinho, só estou apaixonada por você. Ela está muito milhosa, a pessoa. Tá bom, tá bom, vamos lá. A gente tem que pensar nas outras emoções. Me talvezinho, me talvezinho. Já sei, emoção de brava. Eu não consigo ficar brava com um modelo de coco. Olha lá, o Estazinho falou que você é feia. Estazinho, não me importa, eu amo tanto você. Sabia, você é tão linda, eu gosto tanto de você. Estazinho, eu tive uma ideia. Estazinho, eu tive uma ideia. Estazinho, fica com medo pra sempre. Estazinho, espera alguns segundinhos. Aí quando eu der um gritinho, você vai pra aquela direção ali, levanta a Aizen, beleza? Você teve uma ideia? Tive uma ideia. Mas eu encontro romântico. Essa é a direção que eu estou indo. Aizen, você está muito bonita hoje. Mas eu encontro... Ai, você também é tão linda, Estazinho. Eu acho que a gente devia casar e ter dois filhos e colocar o Pog e a Lola e a Flora. Eu estou toda numa casa só. Calma, calma, calma. Não, 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 peraí. A gente podia ficar em um bloco só, só nós dois. Ia ser perfeito. Onde que é? Perto da casa do Saulo? Ia ser perfeito, ia ser perfeito. E aí? Volta aqui, Estazinho. Não fica longe de mim. Não fica longe de mim. Você quer um beijinho meu? Vem cá, um beijinho meu. Ai, eu quero um beijinho seu, Estazinho. Você é tão linda. Eu quero um beijinho, eu quero um beijinho. Estazinho. Eu quero um beijinho, eu quero um beijinho, eu quero um beijinho. Ai, que saudade, Estazinho. Você quer começar a surgir comigo, a gente pode ter um encontro, olha só. Estazinho, vem aqui, a gente pode ficar juntos de novo. O que você acha? Ficar juntos, isso aí. É, ficar juntos de novo. É isso, ficar juntos, inclusive, me dá um sushi aqui, que sushi é bom. O que você tá fazendo aqui? Você chamou ela aqui, Estazinho. Não é possível. A emoção veio, é isso que importa. Mandou ela embora agora da minha cidade. Por que você fez isso? Eu nada me aconheço. Estazinho, eu vou acabar com a sua raça. Você foi a infestão. Você sabe que eu odeio sushi e você me levou pra comer sushi junto com aquela menina feia. Ai, eu achei que você gostava de mim, mas eu vou acabar com você. Você vai, eu vou acabar com... E você é cúmplice disso também, eu achei que você fosse minha melhor amiga, mas você tava acobertando isso do Estazinho com a ex-namorada dele. Ai, eu vou acabar com vocês dois, vocês vão ver se eu... Ai, eu não vou acabar aqui, vocês vão ver, eu vou fazer um tapete de vocês e aí eu vou ficar pistando em cima. Eu tava louca. Volta aqui, eu vou pegar você, eu vou pegar você. Liza, pera, respira em cima. Eu tô respirando muito bem, Estazinho, eu tô respirando muito bem. Eu tô falando que eu respira. Eu vou acabar com você, você vai ver. Por que você trouxe isso pro país? Por que você fez isso? Aqui. A escola, a escola deveria estar a emoção do quê? Da raiva, tristeza, depressão? Nossa. Volta aqui, Estazinho, eu vou acabar com você, você vai ver. Olha, o pet shop. Não adianta a gente ir pro pet shop, porque eu ainda tô brava com você, sabia? É verdade, parceiro, mas eu não dá fofura. Não, pera, já teve o amor. Não, cadê você? Volta aqui, você vai ver só. Eu vou afundar sua cara nessa banheira cheia de pelo e vou tosar você inteiro. Eu sei, eu não tenho nada pra adoção. Adoção? Ai, tem muito animal. Não tô nem aí pra esses cachorros feios, sujos e gatos sujos também. Nossa, você não liga pros animais? Não tô nem aí pra nada. Tadinho. Não tô nem aí. O que é isso? Procura. Hum, o Sanzinho seco. É o Sanzinho seco. Por que é que tem tanto cachorrinho abandonado aqui e tanto gatinho abandonado. Eu queria tanto cuidar de todos eles e levar pra minha casa. Pra eles terem uma casinha. Olha, o Sanzinho disse que vai adotar todos eles. Ai, que legal, o Sanzinho. É, o Sanzinho vai adotar todos os animais daqui. Hum, que legal, que legal. O Sanzinho vai fazer isso, por exemplo. A gente podia levar mais gatinhos e fazer um episódio com a Flora, senão eles vão ficar aqui sozinhos pra sempre. Eu não vou aguentar isso. Sanzinho, pensa em alguma coisa que a Laísa gosta, pelo amor de Deus, a gente tem que achar a emoção dela de, sei lá. Ah, a Laísa gosta de tomar sorvete. Sorvete, sorvete de menta. De menta. Tem onde que tem sorvete? Provavelmente a sorveteria deve ser pra lá, né? É pra lá. Eu não sei. Eu me sinto muito nova na cidade. Eu também não sei. Pera, eu acho que é pra lá, não? É pra cá? Eu não sei. É, vocês não lembram de ver a sorveteria. Vocês não gostam de ver. Por que você tá chorando? Não, não chorando. Vocês erraram tudo. Não querem beber. Não, não é seu bebê. Você tá errando tudo. A gente pode levar o campo. A emoção de tudo. Não, não. Porque tá inveja. É, ela tá lá. É, ela tá inveja. Eu acho que vocês não gostam de mim, não é pra temporada. Não, não, não. É porque vocês não sabem onde tem a data da minha cidade. Eu depurei tanto tempo pra fazer e agora ninguém gosta dela. Calma, Liza. Calma. Eu não sei pra onde eu tô indo. Olha, tem o McDonald's aqui também. A gente pode procurar. A sorveteria do lado do McDonald's. Claro, a gente lembrava. Pra onde vocês estão me levando agora? Eu não aguento pra chorar. Minha garganta já tá doendo. Tô quase chorando. Pegar uma aguinha, Liza. Dá licença. Sabe. Então eu tô fazendo a sorveteria. Por que ninguém gosta de sorvete? É tão bom e tá vazia. Sorvete é ótimo. Todo mundo adora sorvete. Vocês lembraram que o meu sorvete é favorito de melta. Que legal, que legal, que legal. É, a gente sabe que é o sorvete. Eu quero tanto sorvete de melta. Eu fico tão feliz de fazer o meu sorvete de melta. E você gosta também. É uma delícia. Que legal, eu tô tão muito feliz. Eu amo esse sorvete. Eu amo esse sorvete. Pra mim, eu tô com tanta saudade. Claro, amiga. Eu compro tudo que você quiser. Ai, mas eu tô comendo. Essa mesmo. E coloco na conta, tá bom? Ai, porque tem sushi aqui. Eu não gosto de sushi. Posso deixar aqui? O que você quer, Estosinho? Eu quero um sorvete de melta. Nem feliz ela gosta de sushi. O que você quer? O que você quer? Eu quero um sorvete de chocolate. Tem chocolate, tá. Eu posso ver se eu consigo pegar o meu sorvete. Tá usando ela. Você que vai pagar, né? Claro, eu vou pagar tudo pra você. Você é o melhor namorado do mundo. Eu tô feliz que eu tô feliz com sorvete. Só eu pago. Então, uma vez ela precisa pagar. Ai, eu amo sorvete de melta. A gente podia morar aqui e fazer um cartelo de sorvete de melta. Eu tomaria sorvete de melta o resto da minha vida. Ai, o dia tá tão lindo hoje. Essa praça é tão linda. Vocês são tão perfeitos, tão inscritos. Calma, Laita. Calma, Laita. Eu tô muito feliz. Olha que eu tô. Eu tenho vocês tão amigos. Faltam quantas emoções? Eu acho que faltam mais duas. Faltam a preguiça. Muito feliz, eu tô tão feliz. Medo, não? É, falta medo. Onde que teria medo? A Laita, todo dia, ela fala sobre a casa abandonada que dá aquela frio nela. Casa abandonada? Eu tô feliz. É, vamos, 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 vamos. Calma. Laita, vai, vai. Vamos pra casa abandonada, deve ser super legal. Claro, deve ser muito divertido. Você lembra onde fica a casa abandonada? Claro, é pra cá. Que legal, que legal. Eu não gosto de entrar lá, não. Uma casa abandonada. Ah, vocês são muito medrosos. Sinho de fantasma. É no meio da floresta. Que legal, que legal, que legal. Uma casa abandonada. Ai, que legal. Você não tá animada, não? Vem, você não disse que era muito medroso. Vai, Estazinho. Tanta coisa legal pra explorar. Vai, Estazinho. Eu não tenho medo, eu sou muito medroso. Vamos, vamos. Vai, Estazinho, você é primeiro. É aqui, Estazinho. Tem aranha lá dentro. Que susto. Eu ganhei um susto. Que legal. Vamos explorar uma casa abandonada. Laysa, você não tem medo de aranha, Laysa? Que legal, que legal, que legal. Oi, cachorrinho. Que bonitinha. Que legal. Nossa, a gente podia morar aqui, a gente podia reformar e fazer o nosso clube. Nossa, amor, nossa. É isso que a gente podia fazer. Seria um ótimo lugar pra morar. Cadê esse treco? Cadê a montanha? Achei, Estazinho, você é muito checo. Cadê? Tá bom, Estazinho. Por que tem tanta aranha aqui, Estazinho? Por que você me trouxe pra cá? Eu tenho que estar com medo de aranha. Vambora, vambora, vambora. Eu não consigo me vencer. Vem, vem, Laysa. Passa perto das aranhas aqui. Não, não vou passar. Não vou passar. Eu vou ficar aqui pra sempre. Aqui é mais segura. Aqui nesse buraco. Eu não consigo sair daqui. Não, quebra essa janela. Eu vou sair por aqui. Não vou passar no meio das aranhas. Você vai quebrar uma janela? Olha, Laysa, cuidado. Você pode machucar quebrando janela. Mas você me ajudando. Eu tenho que estar com medo. Eu posso me machucar. Laysa, se você tocar no chão, você pode cair e tropeçar. Não, não, não acredito nisso. Não, meu Deus. Eu preciso de ajuda, Estazinho. Não, eu tenho muito medo de altura. Me coloca no chão. Mas você tá baixa. Me lembra que tanto. Eu tô com medo. Eu posso quebrar uma perna. Posso quebrar um braço. Cuidado, viu? Agora eu tô muito alta. Ai, tem mato aqui. Deve ter aranha, deve ter bicho, deve ter grilo, deve ter um monte de coisa. Eu gostei dela sim, eu gostei. Meu Deus do céu. Tu gostou? Nossa, que malvada. É engraçado. Não, não me pega, isso machuca. Tu pode me machucar. Oxi. Ai, meu Deus. Ai, que medo, que medo, que medo. Já sei, eu vou me esconder. Eu vou me esconder num lugar onde ninguém pode me encontrar. Laysa, eu vou parar de coisa. Tudo é muito perigoso. Eu não vou mais ficar aqui. Tudo pode me machucar, tudo pode me cortar, tudo pode me pegar. Nada te machuca, amiga. Você é invencível. Tipo aquela série. Ai, meu Deus. Eu preciso de um lugar seguro. Pera aí. Não, me calma. Vamos colocar um lugar onde ela se acalma, por favor, que ela fica quieta. Me coloca no chão. No lugar que ela sente sono. Não, tá muito alto. Tá muito alto. Sono? Ah, na casa dela, né? Não. Você acha que ela sente sono na casa dela? Na casa dela é porque eu ganhei times. É no cinema. Muito alto, muito alto. No cinema? Muito alto. Ela dorme no cinema. Me coloca no chão. Me coloca no chão. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou chorar de tanto medo que eu tô sentindo. Meu Deus do céu, faz isso? Eu vou dormir, eu vou desistir na calça. Meu Deus do céu. Não, para, quit. Eu tô ficando tonta, eu acho que eu vou desmaiar. Para de fazer esmaiar, amiga. Eu vou desmaiar. Meu Deus. Eu acho que eu tô tendo um infarto. Não, não. Meu Deus, calma. Você tá abaixo, você tá encostando no chão. Pra onde a gente tá indo? É um bunker secreto onde ninguém vai pegar. É um cinema. É um bunker. Cuidado se você comer pipoca muito rápido, você pode morrer asfixiada. Não entra aqui, não. Não entra aqui, não. Não entra aqui, não. Opa. Não entra aqui, não. Não, tipo, vocês estão me levando a vida monstra ali dentro. Não acredito. Aqui, encontrei. Aqui, 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 aqui. Mas aqui não tem escuro. Finalmente você achou uma. Tá tanto escuro. Pronto. Força, hein, menina. Tá forte, hein. Nossa, morri. Nossa, morri. Meu Deus. Vamos pra casa, Lays. Vamos lá, Lays. Vamos mimir, vamos? Vamos. Vamos pra casa, Lays. Como é que faz pra ela ficar com as emoções normais agora? Eu sei lá. Será que tem que dar um tapinha? Eu sei lá, precisa assistir o filme de novo, eu acho. Não, não, não. Eu acho que ela tem que sacudir, pra poder saber, sabe quando você faz um... E pra essa que vai investigar. Um suco, sabe? Quer fazer as honras? Faz as honras, vai. Dá uma sacudida nela, acho que vai misturar as emoções, vai ficar tudo certo. Eu tô muito cansada, acho que eu vou dormir aqui mesmo. Vai, sacode, sacode. Você tá maluco? Foi pouco, hein. Só sacudir direito aí, pode ser que esteja ruim ainda. Tá bom, de novo. Que isso? Tá assim, me bota no chão, você maluco. Isso, boa, boa, boa. Agora sim. Tá doido. Tá tudo 100%? Não sacou de sorvete. Que diferente de melpa. Eu acho que tá normal. Só pra ter certeza. Ó, tá batendo meu pé no chão. Nossa. Batendo certeza. Na verdade não. Achei que você ia me pegar, sabia? Não pegou não. Não pegou não. Nossa, péssimo. Gente, o que que é isso? Peraí, peraí. Ixi. Não, 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 não. Não segura aqui. Tu tá colocando no chão, você vai perder essa emoção de novo. Não. Segura, segura. Pega tudo de novo, entrega tudo pra ela. Deixa que eu sacudo. Ixi. Sacode, 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 sacode. Sacode, 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 sacode. Tá difícil. Ah! Tamo deixando tonta. Não, jogue esse treco na tua mão fora. Tá bom. Fica com isso. Engole, come. Engole, come. Tá bom. Come, tem como comer, vai, come. Não consegue? Não. Não consegue? Não, por favor. Olaita, então a... É só comer. Tive uma ideia, a gente vai assistir outro filme. Ah, não. Estão desencançando seus filmes chatos. Eu vou assistir Barbie. Vamos, vem que eu assisti Barbie. Ah, vamos. Não estrema. Aham. Eu já sei que você dorme. É. Vamos na casa. Eu vou te dar uma carona, pode ser? Ah, tá. Não, não passa por aqui, não. Não passa por aqui, não. Passa por lá. Passa por lá. O que é isso? Não, não passa por aqui. Nada. Por que tem uma barraca de sushi na minha cidade? Não tem nada aqui, amiga. Vai pra lá, vai pra lá. Tocinho. Eu sei onde você mora, eu vou explodir sua casa. Ele disse que era em homenagem a Japinha. O quê? Você não tá me ajudando, Mica. O que que ela tá fazendo aqui? Tocinho, eu vou acabar com você. Volta aqui. Querida, eu vou adotar um pet shop, quer dizer, um cachorro. Tchau. 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 Tchau.